Eu já fui meteoro, agora sou cometa Não me canso de te amar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Agora eu vou te encontrar Meu coração, amigo, acelerado por você Tanta paixão, sentiu Impossível te esquecer Te procurei, meu amor Por toda essa constelação Vou te encontrar onde for Por toda essa imensidão Eu só sei que te quero Com você eu sou feliz Te busquei no universo Nosso amor criou raiz Eu já fui meteoro, agora sou cometa Não me canso de te amar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Tanta paixão, sentiu Impossível te esquecer Te procurei, meu amor Por toda essa constelação Vou te encontrar onde for Por toda essa imensidão Eu só sei que te quero Com você eu sou feliz Te busquei no universo Nosso amor criou raiz Eu já fui meteoro, agora sou cometa Não me canso de te amar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Pelas nuvens, pelo ar Pelo céu, na terra ou no mar Nas estrelas, nas estrelas ou no chão Nosso amor é explosão Eu já fui meteoro, agora sou cometa Não me canso de te amar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar Eu sigo no espaço, mas tenho certeza Amor, eu vou te encontrar